Ninguém como o nosso Deus Ele é santo, justo e bom Ninguém pode impedir nosso Deus Não é impossível ao que crer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, ao que crer Meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo E me ajuda a caminhar e a vencer Ninguém como o nosso Deus É santo, justo e bom Ninguém pode impedir nosso Deus Nosso Deus, nosso Deus Não é impossível ao que crer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Imagino Ele, quem impedirá A porta que Ele abre, ninguém pode fechar É poderoso pra fazer muito mais Não há impossível, tudo é possível Não há impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer Não existe impossível, tudo é possível Não existe impossível, tudo é possível Ao que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer O que crer, meu Deus é sempre comigo e me ajuda a caminhar e a vencer